Uma mulher de nacionalidade holandesa foi ontem detida em Lisboa por tentar torcer o pescoço a uma gaivota. A mulher estava a brincar com o animal, guardou-o na mala e foi confrontada pela PSP. Como é possível ver nestas imagens que andam a circular nas redes sociais, a holandesa conseguiu capturar uma gaivota na zona do cais do Sudré e começou a dançar com o animal. Depois colocou-a dentro da mala. Ao passar por três agentes da Polícia de Segurança Pública, a cidadã holandesa retirou a gaivota e começou a infligir dor ao animal. Tentou torcer-lhe o pescoço. Tanto os agentes como vários populares travaram as agressões. A agressora foi detida por maus-tratos a animais em flagrante delito. Devido ao estado alterado, a mulher seguiu numa ambulância acompanhada pelos agentes da PSP. Foi transportada para o Hospital de São José face a problemas psiquiátricos.